Uma vela se acende No caminho a iluminar Preparemos nossa casa É Jesus quem vai chegar No advento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar No advento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar A segunda vela acesa Vem a vida clarear É, ajeitemos pois as trevas É Jesus quem vai chegar No advento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar No advento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar Na terceira vela Vem nascer em nosso lar Vem nascer em nosso lar No advento a tua vida No advento a tua vida Vem no advento a tua vida Vem nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar Eis a luz da quarta vela Um clarão se faz brilhar Bate forte o coração É Jesus quem vai chegar Pode vento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é o teu Natal Vem nascer em nosso lar Pode vento a tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é o teu Natal Vem nascer em nosso lar Vem nascer em nosso lar